Olha ali, parece que vem uma caravana ali. São ismailitas, parece que estão levando escravos. Simão, e se a gente vendesse José para os mercadores? O que? Um escravo, isso é uma caravana de escravos. E se a gente vender o José... Pensa comigo, que benefício a gente vai ter matando José e escondendo a morte dele? Ele é sangue do nosso sangue, ele é carne da nossa carne. Se a gente oferecer e vender, nos livramos do nosso problema. Ender, saímos com algum dinheiro sem precisar derramar o sangue dele. Que ideia, que ideia genial, meu irmão. Meus irmãos! Quem concorda? Mas falta o Rubem. O Rubem precisa participar dessa decisão. O Rubem perdeu o direito de opinar sobre o assunto. Pois que abandonou a gente com aquele problema ali! Mas, Simeão, justo para os ismailitas? Melhor ainda, meus irmãos, que seja para os descendentes de Ismael. Porque José, José vai falar que é filho de nosso pai, que ele é filho de Israel. E os ismailitas, eles não vão te tubear, te dar um sumiço nele. Então, eu pergunto mais uma vez, meus irmãos. Quem concorda? Gadi, corre até a caravana e fala que nós temos um negócio para propor. Pera! E sacai! Me dá a túnica! Me dá essa túnica! Pera! 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 Pegue a corda! Vamos tirar nosso irmãozinho do poço! Pera! 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 O que acha? É. Oxe ele é. Mas é bom no trabalho. É excelente. O problema, não é meus irmãos, é que... Ele começou a se engraçar com as servas do meu pai. Meu pai enfadou-se. Tivemos até que dar uma lição. E você tem autoridade para fazer essa venda em nome do teu pai? Claro que tem. Como você pode ver, ele é o primogênito do nosso pai. Foi ele que pediu para a gente se livrar do servo. Muito bem. Deu 15 ciclos de prata. Você está louco? 15 ciclos? Um escravo vale no mínimo 30? 20. 25. E não falamos mais nisso. 20. Ou eu não levo o escravo. Lela.